salve salve galerinha tudo bem com vocês eu sou o menino feio seja bem vindo a mais um vídeo comprei uma capa de chuva que roubaram a minha tá aqui aí capa com uma bota da alba a outra minha deixei vacilei deixei ela em cima da moto na rua e levaram a capa deixa eu pegar aqui levaram a capa velho que eu sempre deixei em cima da moto para não ter o problema de estar tirando colocando tirando colocando eu acabo deixando na rua e deixei entrei quando eu saí tenho levado a capa foi lá para três corações e foi que eu comprei mais que troquei o pneu da moto também pneu da moto foi cento e duzentos e setenta reais muito caro pneu bem mais eu preferi comprar um pneu priely do bom mesmo então tô saindo daqui agora são nesse exato 12 horas e 20 minutos é são cinco horas de viagem aqui para vaginha então eu tô chegando lá para a base de seis horas da noite praticamente né eu queria ter saído mais cedo para ter saído umas dez horas eu acabei atrasando então vamos seguir viagem agora vamos ver como é que vai ser essa viagem aqui para vaginha assim em cima da hora nas carreiras mesmo né é isso aí pessoal me acompanha que eu vou filmando um pouquinho daqui para lá na viagem ok tô chegando agora na entrada da Fernão Dias para começar esse trajeto de trezentos e poucos quilômetros eu vou dar uns trezentos e trinta quilômetros daqui até três corações vou pegar a Fernão Dias agora que eu nunca nunca peguei essa 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 rodovia né minha primeira vez aí eu tô até com um pouquinho de cautela aqui para não errar porque cada erro que você dá aqui o retorno é absurdo tem um carro da polícia atravessado no meio da rua ali e uma pessoa morreu eu acho um acidente infelizmente acontece rodovia é muito perigosa muito perigosa mesmo para pegar a rodovia tem que ter bastante cuidado pelo que eu vi ali não tinha carro nem tinha moto provavelmente foi a pé né eu tô subindo a serra de mairiporã agora uma hora e dez minutos e umas carretas que insistiam em passar por mim velho essa moto é muito devagar a carretas insistindo em passar por mim até quando pegou essa subida aqui quando pegou essa subida ficaram tudo para trás nessa subida aqui não consegue não pegar a moto aqui não e aí 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 estamos chegando na cidade extrema olha lá o portal de entrada de extrema 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 é a terra de Everson Zóio quem conhece aí o Everson Zóio ele mora aqui eu acho que na volta vou tentar encontrar a casa dele porque quando eu voltar amanhã eu vou voltar dele amanhã eu vou ver se eu encontro a casa dele aqui vou correr perguntando e aí cadê o Zóio cadê o Zóio ver se alguém saiu amanhã a casa dele ver se alguém saiu amanhã a casa dele e aí o terceiro pedágio só que agora separei o dedo coloquei aqui no bolso da e no blusão né que fica mais fácil é bom se tivesse aquele negócio de passar direto o sensorzinho ali aí cobrança automática eu vou ver se tem pra moto se tiver vou colocar nesse daqui boa tarde e aí see não nada Música 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 9 litros e 10 Aqui tá R$4,40 Gasolina Valeu Tranquilo R$4,40 Gasolina Vou colocar logo porque Enquanto eu coloco lá de R$3,30 Aqui é R$4,40 Deixa eu ver se tem dinheiro pra Tem Deu dinheiro pro próximo pedágio Que eu nem sei quanto é, mas deve ser R$1,20 Todos os pedágio, até agora já passei em R$3,00 Todos os três foram R$1,20 E essa cidade nem sei qual é o nome, esqueci Eu vi no nome agora, mas esqueci Agora sim, abaixo descido Vamos seguir viagem Essa cegonha foi da mãe que corre Bicho quando pega uma ladeira Desce com tudo A moto ficou mais pesadinha agora Cadê a saída Vestível, parece o nome da cidade Opa Uma buraqueira Tanque cheinho, topado Agora vambora Passei agora ali Numa fábrica de hidróxido de clorofila É a maior discussão aí da clorofila Chega, toma ou não toma Serve ou não serve Deixa a carreta passar aí Aí eu passei numa fábrica ali agora Tá chegando Rapaz, tá bem pertinho Talvez a gasolina desse pra chegar Mas eu não vou arriscar, né Porque ainda tem gasolina no tanque E ainda tem a reserva Então, deixa eu ver quanto é que dá gasolina aqui É, 10 centavos mesmo Não faz muita diferença não E o pior que eu nem coloquei na CPF Esqueci Você coloca o CPF Vai juntando lá alguma coisa Lá no Ipiranga Já era Passou Estamos chegando aqui A entrada de Três Corações Bom Tive que dar uma parada aqui Porque a câmera descarregou E eu tive que colocar o carregador aqui na moto Aí eu coloquei ela pra carregar Agora dá pra gravar Mas A gente já passou do Do trevo ali De De entrada Aí já tá na frente A cidade de Três Corações Falta 5 km e meio pra chegar lá Daqui a pouco a gente tá chegando 5 horas e 21 minutos A previsão Pra chegada lá Quando eu venho em casa Era 4,40 Mas não é assim não Quando você coloca a moto na pista Você vê que a moto não corre tanto assim Aí a velocidade que ele estipulou lá O mapa né É a velocidade de um carro normal Que vai andar a 100 e 110 por hora E não a minha velocidade De 80 a 90 E não a minha velocidade E não a minha velocidade Eita Poxa Será que tem mulher bonita aqui? Dizem que a minha velocidade é a terra das mulheres bonitas né Vamos ver Não adianta nada Eu sou feio mesmo Vai querer então Só pra ver mesmo Só pra olhar Só que o celular tá com um probleminha O cabo do celular Não tá carregando direito não Ele carrega um pouquinho e para aí Carregou a metade e parou Aí você tem que tirar Colocar de novo Ajeitar Pra ele pegar Uma frescura Carregador da câmera não Coloquei ele tá Tá fixo né Carregando normal Aí sim A direita Aqui a linha do trem que eu falei A estação de trem aqui Rapaz eu sou apaixonado por trem Quando eu vejo uma estação dessa aqui Abandonada Isso dói o coração Tudo abandonado aqui Tá chegando já Não vou nem conhecer a cidade Acho que eu vou dar uma voltinha na cidade Rodoviária Vou dar uma voltinha na cidade Sabe por que? Porque se eu não dar uma voltinha agora Quando é que eu vou dar? Amanhã Amanhã não vai dar Não Melhor ir logo lá pro hotel O hotel tá marcado já Na avenida 7 de setembro Aí depois eu vou Vou dar uma volta Sei que não ia abrir Cadê? Cadê o hotel? Que loucura é essa? O hotel aqui Não tô vendo nada aqui Tem a igreja aqui Aqui não passa mais trem não Que eu tô vendo os carros aqui na frente Da pista Por isso que a estação tá lá abandonada A igreja não É um fórum Estão falando de igreja Será que é aqui no fundo? Vou ver se é aqui no fundo desse hotel Talvez ele esteja no fundo Não tem nenhuma rua aqui pro fundo Agora vai ser difícil achar esse hotel aqui Porque não tem nada lá Rua 7 de setembro Deixa eu ver que rua é essa aqui Que eu não sei onde é que eu estou Essa aqui é a presidência do Getúlio Vargas 7 de setembro é essa do que é o mesmo 7 de setembro é essa mesmo Agora cadê o hotel? O mapa mandou entrar pro lado errado É isso que eu não ia achar nunca Pra cá Deixa eu grilhar Ok Cheguei Você mandou pro outro lado Vou guardar Vou guardar Andando aqui eu encontrei Aqui é a antiga estação de trem Aqui de Três Corações Não funciona mais Está desativada Por que eu não sei Porque eu não sei Porque todas as estações de trem do Brasil Todas foram desativadas Porque aqui é muito bonito Muito bonito mesmo Eu estou andando aqui a noite Amanhã eu vou ver se eu passo aqui pela manhã Pra me verificar isso aqui De dia que é melhor Ali é o rio Aqui é a rodoviária E a rodoviária E aqui tudo é estação A estação ali de trem Aí aqui Tem a estação do outro lado Que é onde ele fazia uma curva Mais ou menos ali assim O trem vinha pra cá E o outro fazia uma curva E ia pra outro lado E do outro lado do rio Tinha outra linha de trem aqui Eu acho que ele fazia Ele fazia a volta lá E vinha pra cá Muito bonita mesmo Só que está toda abandonada Eu não sei se pode entrar Não vou entrar aqui não Porque é de noite Mas se fosse de dia Eu ia entrar sim Deixa eu só pegar aqui Vou colocar com a câmera Do outro lado Espera aí Aqui Não sei se pode entrar ou não Eu não vou entrar não Mas aqui tem a estação Do outro lado tem o escritório Deixa eu ver se eu consegui Até certo lugar Cai fora daqui Escuro da poxa Será o que é que tem aqui dentro Mas é muito escuro ali Mas é muito bonito aqui Aqui você desce A beira do rio Onde tem uns barcos E não sei pra onde é que vão Esses barcos Porque aqui é tão pequeno Quer dizer Não é tão pequeno Mas é pequeno Em relação à cidade grande Que eu conheço Só que o rio é estreitinho Acho que não tem lanche Essas coisas não É só barco pequeno mesmo Tá Tchau 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 Tchau